Agora é o caos! É isso que aconteceu! Peguei um vort, abri o portal para os demônios, vim para a terra e pronto! Acabou! Não existe mais terra! Vamos explicar, é melhor! Passaralha! Eu tenho conflito pela onde que eu ataco agora! Só ataca o Alifanar! Vai, Alifanar! Vem que você vai atacar uma azadiminha depois, desgraçada! Sai fora! Agora, o tempo de demônio vem! Alifanar! Ah, eu não acredito que eu vou ter que lutar! Meu, já é a quarta vez que eu estou conquistando o Lothar, não aguento mais! Socorro! Então, a gente vai ficar aqui soltando magiazinha daqui de perto deles, na muralha, e aí a gente explode todo mundo, e é isso aí! Acabou! A gente conquista o Lothar pela quarta vez, e é uma maior speedrun! Entendeu, né? O plano é fácil! Então aqui ó, por exemplo, a gente chega aqui, plau! Speedrun! Vamos lá! Só pegar o alcance aí, né? Aí pegou, beleza! Não pegou não! Agora sim! A gente solta esse, solta esse! Agora vai cair pedra, vai cair magia, vai tudo aí! E assim você faz speedrun para conquistar uma cidade! Vem aqui nessa parte aqui, espada de Kane, guarda fênix, nem sabe o que aconteceu, nada como matar elfos com suas próprias armas. Boa, cadê? Tava demorando para alguém desempatar, velho. Vem aqui! Eu não posso chorar! Nós não nos esquecemos. Vem aqui, velho! Vem aqui, guerreiros! Eu não posso chorar! Vem aqui, velho! Vem aqui, velho! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, velho! Vem aqui! Vem aqui! E esse portão que não quebra? O que é que está pedindo para uma magia? O que é que vai ser desesperado? Coloque tudo! Vamos descer, levar alegria para os Elfos Alife Anar já foi seu clone das sombras ali Malditos fãs de Naruto Mesma gostosa Você empatou de novo... Sério? Ai é foda! Nunca vai sair essa campanha Nossa reserva de poder 294 Nossa reserva de poder 294 Será que eu tenho magia? Quem joga as bolas de fogo em mim? Isso aqui está desesperado Quem seria o louco? Nunca ouvi essa música forte. Por um lado eu fico até feliz de nunca ter ouvido. Os monstros falam! Meu Deus do céu! Traga a espalha para a espalha da espalha! Se eles deram a espalha da espalha! Desejado! Eu coloco o seu riso! Toda a espalha da espalha da espalha da espalha da espalha da espalha! Desejado! Onde vai? E não tenho muita glória! A espalha da espalha da espalha da espalha. Onde vai? Você vai jogar pau na caveira em mim? Não fuja, cria ela, pare de dar as voltas. Chosen dos deuses! Vá, L'Fanar, você consegue! Eita, aí azedou para você, L'Fanar. Você está no meio de todos os meus escolhidos que podem ativar magia a qualquer momento, né? Aí azedou muito para você, meu querido. Vou até deixar eles brigando, que eu quero ver o caos como é ser isso. Uma caveira... Vá, L'Fanar, você consegue! Força, L'Fanar, todo mundo! L'Fanar! Tadinho! Tadinho! Mexa! Próximo Venham, venham, venham! Tragam mais! Venham! Gurgol, venham! Venham! Você está fazendo um erro! Toda hora vem alguém aqui e pega! Deus! Deixe devastado! Vocês não merecem essa cidade nem eu! A você... A gente poderia ir para o portão, mas tem que repor o exército, então dá uma segurada aí! Aqui a gente já mexeu... Esse daqui está recrutando... A gente pode colocar... Tem exército que conseguiu recrutar os centauros aqui, não tem? Tenho quase certeza! Aqui, olha! Se bem que o outro é melhor! Mas vou pegar dos dois! Aqui tem dois que é... Um é antigrande, o outro é mais fraquinho, que é esse aqui, e esse aqui é mais... que eles atacam em área, que é muito bom também! Iyabun! Você tenta! Sim! Oh, sim! Traga-os para o ruínio! Quase certo! Dá vontade de libertar a Legião do Rei Terrível! Só pelo mesmo! Mas ele serve Nagashi e Nagashi... Digamos que não é muito amigo do caos, né? O Senhor Zinsch concorda! Como é que dá vontade de libertar eles? Sim! Eu destruí os poderes! Eles serão dominados! Eles serão dominados! Eles serão dominados! Nos encontramos tributes! Não! Só um turno aqui tá pronto! Aqui vamos de troll! Troll pra caramba! Aqui pra liberar os outros dragões! Os anões estão prestes a receber uma surpresa não muito agradável! De muitos exércitos que estão indo aqui pro front! Esse anão branco vai fazer nada aqui, pode ir lá pegar as dades se quiser, mas vai fazer nada aqui, meu amigo. Vai fazer várias trollagens, vai com tudo isso de troll ali, pode ter certeza. É isso. Pior que eu estou com todos os exércitos tomando aqui, vivendo de cima. E todos os exércitos do tiro vindo de baixo. Estou na melhor situação possível, né velho. E lá vai ele atacar Norsk de novo, porque ele adorou atacar Norsk, né velho. Ué, por que não atacou? Arca Negra consegue atacar o Malekith, não te ensinar isso ainda? Opa. Muito bem, Ikt, você matou uma rebelião. Parabéns. Mas faz destruir os elfos ou o império? Os elfos. Se ele estiver só no vórtice, óbvio. Se ele estiver só no vórtice, é só você mandar um exército pra cada lado do vórtice e... Isso já praticamente ganha. Se você aguentar os frontos de batalha. O império é uma região muito espalhada, aí se você entrar... Você pode se tomar ataque de todos os lados, não tem muitos lugares fechados igual é no vórtice. O Urzeg, felizmente, nem ele aguenta mais a campanha do passará. Ele já está me ajudando a destruir os anões rápido também. Isso aí, Urzeg, vambora. Juntos a gente consegue. O Urzeg já falou, meu, chega, né? Tá bom. E aí, o Urzeg foi se matar pra rebelião ali. No Tripa Seca, o vilão do Chapolin. Quatro episódios só para destruir o Império, foi só isso? Eu acho que foi mais Foi muito mais, eu tenho certeza Só para passar da entrada de Kislev demorou uma cota Vai jogar com causa isso aí, é como se fosse a água batendo na represa Você tá lá, pou, 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 pou Deu para entender né, batendo ali a água na represa Que as forças do Império tentando impedir de você passar Mas depois você passa amigo, é e abraça Não tem quem segura, é o trem do pica-pau entrando naquele túnel pequeno Acho que é do pica-pau Caradrian Te ligam Caradrian Atende Chega né Caradrian, pelo amor Caradrian Você é o seu desejo Você tenta? Não que tenha muita utilidade agora, mas... Boa sorte com sua cidade aí no vórtice Não é bigorna do vórtice Não é bigorna do vórtice pedir para você pegar, mas tudo bem A passagem já foi Azrik, você tá aqui numa peregrinação Destruindo esses anões pra mim A gente tá quase Minha quem? Fala que pica-pau é do capeta? Destrução para todos Sua mãe? Ah, normal Mãe, vó É igual a Yu-Gi-Oh, quando Yu-Gi-Oh tava em alta Ah, essas caras do capeta aí Qualquer coisa que não seja Do seu núcleo familiar é do capeta automaticamente Ainda mais se você tem uma família muito religiosa Ah, meu filho, sei lá, joga Fortnite Ah, mas Fortnite, Fortnite é do capeta É um saco Imagina se eu mostrei esse jogo aqui Imagina se eu mostrei esse jogo aqui Muito bom Muito bom Agora, amiguinho, você pode Recrutar seus ugros dragões Recrutar seus ugros dragões aqui Seja feliz E... Caralho E... Outred Vem pra cá Você tá recrutando ainda Então dá pra você ir por baixo Aqui falta um turno Você já terminou de recrutar, tenho certeza Eles vão ser terminados Um ato glorificado Olá, tudo bem? Anão branco Vamos pôr a esquina do Itzente Qual que é a melhor Itzente pros trolls? Vamos ver todas Khorne dá frenesi, basicamente Nurgle ataque à distância, resistência Zlanesh inquebrável Itzente Ahn... Doença monstruosa Constantemente Ele ganha liderança Bons contra grãs Imune à psicologia E aplica efeito queimada nos ataques Ok, pode ser Falou, Gamenon Vai lá, mano Tá, Kim Eu não mexi ainda Now is chaos Suca Você tem minha promessa Vamos seguir a viagem aqui Não tem mais interesse no deserto aqui Tentar subir ali pra ajudar a bater nos anões Aqui é o foco principal Aqui aquela facção de hordas sumiu, né? Chaos Despoil Destrução para todos O que? Pode colocar pra você Hora do caos Fora esse acho que foi todo mundo, né? Ahn... Inclusive... Ah, um turno pro canhão Vamos botar o canhão nele ali do regimento anomado Kutuka Kutuka Beleza, não faltam muitas coisas As anões pegaram as datas pra cá, né? Pra onde a gente manda esse cara Por aqui então Pra pegar lá Ah, mas já ouvi falando que Pokémon do capeta também, velho Digimon do capeta Já ouvi tudo isso, mano É por causa do caos Ah, ah! Escolhe-me, mestre Eu melhor as pessoas que falam que tudo do capeta assistindo Lucifer Perdi as idade de Norsk, não me importa, já tive que pegar a Norsk 3 vezes nessa campanha, na verdade duas vezes Se tudo der certo, a próxima campanha do Caos já vai ser dos Rotblood Tribe, quando tiver um Senhor Lendário, até lá já vai ter dado bastante tempo até poder jogar de Caos de novo, e eu tenho quase certeza que vai ser uma campanha mais divertida que a facção original do Caos também Sim, os Norsk era pra ser bem mais brabo e muito mais ofensivo, mesmo que estejam com uma olhada, mas não acontece Os caras são os mega guerreiros que servem os poder destruidor e fazem nada, apenas a Mimir Mais uma facção da Bretona, ganhando a gente, normal Só fui lá pra destruir os anões mesmo, então Se eu tivesse com um saco, eu juro que eu destruiria você Bretonha, mas... Leva muito tempo né Pois é, friozinho gostoso, bate aquele ventinho e fala, ah vou mimir mano, vou mimir, não to afim O que é que eu sou? Hoje tá frio no Nordeste, rapaz Eu queria saber o que essa palavra quer dizer Sério, se teve em 2020 Uma semana de frio Eu acho que foi muito 11 meses e 20 dias de inferno E 10 dias de frio Brasil O Sudeste tá chovendo Tá chovendo muito aqui em São Paulo Minha vida é se você puder Encontre isso No Rio de Janeiro sempre tá calor pra caralho Quando que não está? Quando que não está? Tá, aí só tem o desfile da morte aqui embaixo, né? Que virou caralho azul Atacar fogo no porto não vai me ajudar em nada porque só vou perder guarnição, só vou perder exército, né? Então, meu, acho que eu vou mandar todo mundo voltar agora Partiu focar nos anões, todo mundo, velho Já deu de elfos Vá demorar uma vida antes de chegar lá, mas vida que segue Eu gostaria de destruir ali, aquela galera ali da floresta Quanto de exército que esse cara já tem? Tá montando um segundo já Sim, é assim Aí é complicado Eu deixo a minha palavra Eu não vou mandar recrutar mais nada porque eu quero ir para a cidade dos anões que estão aqui na esquerda Preciso de oito crescimento, ainda não tenho Para o caos! Para o caos! Para o caos! Acredito! Os mortos vão cumprir! Você tem meu favor Atacar! Se o Taurox estivesse aqui por perto, talvez deixe vocês brigarem Talvez deixe vocês brigarem Matou meu gigante ainda Como que você ainda matou meu gigante? Eu vou trabalhar com o tal gigante no global, velho Bota o trabalho com o tal gigante no global, velho Sim Falta quantas províncias? Oito picos e penhasco negro Basicamente Tem nove cidades Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e acho que as outras estão aqui Oito, nove Vamos ver Temos visão de todas já Tchau 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 Neferata Pois não Neferata Vamos conversar sério aqui, rapidinho Eu posso ser bem convencente Olha Caraca Caraca Eu te ofereço Eu tenho 700 mil Neferata Eu vou te chamar para essa guerra Você vai ter que aceitar Você sabe Neferata Neferata Eu te ofereço Duzentos e oitenta e oito mil de tesouro Para você me ajudar a acabar essa campanha mais rápido E não é pegadinha Vai lá Vai Neferata Divirta-se Taca os aralhos nesses anões aí, mano É, velho Eu sei o que eu falei Eu sei ser persuasivo, mano Não tem como ela falar não O cara chega e joga 300 mil no colo dela, velho Quando tá no final de campanha, velho Esquece a lore, mano Esquece a lore, foca no objetivo Passaralha é rei delas, com certeza Convidaram a Conquista de Vachinar para brigar comigo, velho Olha só Na garona de chamar a Conquista de Vachinar Que desgraçado Essas hordas que tem uma temática específica Tipo, essa aqui é full temática de Elfo Negro, praticamente Podia ser mais, tipo assim Ah, você tá jogando de Elfo Negro Você tem mais chances de fazer ela Se juntar uma guerra com você Eu acho que seria legal Se tivesse alguma coisa assim Mas não tem Aí você vê um exército de orc Convidando uma dessas hordas de anão Brigar contra você, tá ligado? Finalmente cair as hordas ali O que mais eu posso convidar para bater nos anões? Só pelo meme Já sei Aqueles Skavens aqui debaixo do clã Vucoso Estão em guerra? Com eles? Não estão Não estão? Oh, mas que coisa hein Skavens Vou colocar uma ideia rapidinho Cadê o clã Vucoso? Clã Vucoso, vocês não estão em guerra com os anões? Por enquanto Mano, eu sou força 2 aí, quem quer força 1? Oitenta mil Oitenta mil Para vocês não estão em guerra com os anões, hein? Quem é força 1? Malha Keith, óbvio 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 Fua stack em 8 picos Fua stack em 8 picos Interessante Não esquece esse cara aí Ô, Urzeg Posso passar aí na moral? Tá chato né? Onde você está? Você tem que dar essa volta? Ajuda a nós. Esse daqui o meu carinha do zúgro dragão destrói. Não pensa com o negro de cara já. Isso aí é aquele momento que a lore é rasgada no meio. Mas os orcs já estão em guerra com os anões. Não tem mais ninguém aqui perto que eu poderia chamar. Tem a... Fatandira, né? Ela é aliada dos anões. Fatandira, quer quebrar essa aliança aí? Ó, vamos ver se eu consigo ser persuasivo assim, hein? Ó. Ela está de aliança com os anões, hein? Fatandira. Duvido que os aneados te deram 200 mil. Essa é fiel, hein? 200 mil e não quebra aliança, velho. Essa é fiel. Tá de parabéns. Foi só um teste. E ela passou. Aqui na direita, acho que os anões do caos já tomaram o wipe, né? Provavelmente. Não sei se eu vou ter visão deles aqui. Ah, eu acho que eles tomaram o wipe. Triste, mas tomaram o wipe. Ela já está com oito, então... libera aqui a construção dos Blue Centauros. Próximo turno a gente já vai aqui marchando pra... Garganta da Rocha Negra. E é isso. Oferece para os aliados dela, né? Fazer o teste com todo mundo. Mas eu gosto muito mais de destruir o mundo jogando de Norsk do que jogando de caos, velho. Sério mesmo. Me divirto muito mais jogando de Norsk. Pois é, mano. Tem Mamute. Ter Mamute já invalida qualquer argumento que causa melhor que Norsk, velho. Tem Mamute, tem os moscos da caça que são muito legais de usar na batalha, né? Que tem mod pra você poder usar eles. E é bem legal usar eles. Tanto que eu estou me divertindo bastante na campanha lá do Belacore do Coop, porque a facção do Belacore é muito legal de jogar. É bem difícil no começo, mas é muito legal depois que você consegue deixar a renda positiva. Agora você vê que a gente está destruindo todo mundo lá. E está muito mais legal destruir o mundo lá no Belacore, que é praticamente um Norsk, né? Norsk barra caos mixado ali, do que com os Guerreiros do Caos aqui, velho. Pois é. Achei que tem uma batalha final do Arkham, contra a Order Tide. Um exército de cada facção. Obviamente você receberia reforço para isso ser possível, né? Porque é impossível você enfrentar um exército de cada facção da Order Tide numa mesma batalha, se for full stack. Deixa eu pensar que essa galera aqui, ó, foi convidada pelos anões para brigar contra a gente. Uma facção do Caos aceitando o bagulho de anão para atacar a gente. What? Vai ficar libertando a facção aí apenas, porque eu não deixo eles ocuparem o povoado. Eu tiro isso por mod, porque essas facções de Horda, eles ocupam o povoado e no mesmo turno tem uma guarnição de 18 lá. É ridículo. Oh, não! Perdi meu castelinho! Não faria sentido para você ganhar a vitória de campanha, velho. Porque a vitória do Caos aqui é basicamente você fazer isso aqui, ó. Devast, Piri e povoados. Destrua tal facção. E é isso, acaba. Uma bosta! Eu aceitaria a batalha final contra o passaralho, achei que ia ficar legal. Pronto. Não há nada, mas uma batalha. Um ato glorificante. Beleza! O reino dos Sapers está acabando. E muda-los de vida até morte. Mas é a batalha final não de que você destruiu o mundo, João. É a batalha final para você ganhar a vitória da campanha, velho. As condições de vitória do Caos é uma bosta, mano. Olha isso aqui, velho. Essa é uma condição de vitória, velho. A aberturação! A aberturação! Não pode parar! Não pode parar! Não pode parar! A aberturação! A aberturação! Apenas adeus, vórtice. Eu desejo que eu peguei o futebol. Mas a batalha de busca é a mesma coisa, João. Você vê o problema da batalha de busca? Você pode ter destruído a facção da Bretônia, você vai fazer a busca do Ulfric e você vai ter que lutar contra a Bretônia. E aí? Não pode? Você vem para cá, meu consagrado. Eles estão recrutando um pequeno exército ali. Pega esse canhão aqui para ajudar então. Pega esse canhão aqui. Pega esse canhão aqui. Pega esse canhão aqui. Sim, meus poderes ruins. Sim, meus poderes ruins. Você tem meu favorito. Eu cheguei. E aí? Pois é. Batalha final do vórtice. Também não tem sentido nenhum para ele nesse quesito aí. Você tira os caras da corrida, ganha a corrida sozinho. Aí chega na batalha final e está lá os três. Bonitão. Com o exército cheio. Cada um com seus senhores lendários para o respectivo. Vai entender. Opa. O que veio aqui? Dois sappers. Três tavernas. Padrão, né? Quatro sappers. Não, três sappers. Tá. Aproveite, anões. Porque essa é a última campanha que vocês vão ter essas unidades. Proteger não cai demais, velho. Quando você for mais velho, você vai entender. Fica tranquilo. Quando você for mais velho, você vai entender. Fica tranquilo. Você quer me desafiar? Eu quero desafiar? Você vai desafiar o meu! Eita, atenta que suas cabelas? Pela tudo à todos os mortais! Pela isso! Pela essa tua... Seja em suas comandões! Pela isso! Você é um mortais, a maga, cara! Não! Pela essa... Pela isso! Pela isso! Minas devidamente explodidas. Minas devidamente explodidas. Minas devidas. 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 Eu não sei o que é tudo! Mano de raio, mais sangue! Destrução! Plena magia, se isso é sua vontade! Eu vou ser um deus de magia! Veja quem vai ser! Lá! Agora é a hora! Destrução! Plena! O que? Para os maços? Deus está morrendo! Lá! 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 Vá! Vê quem vai ser! Lá! Lá! Tudo será errado! Deixe-nos fazer isso! Lá! 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 Vá! Lá! Lá! Tá! Lá! Dá uma Taverna! Eu vou trazer uma tempestade! Com cego! Move-se! Correndo! Muitas glórias! Vem rápido! Deixe-me a peça! Nós somos quatro! Deixe-me a peça! Deixe-me a peça! Sério? Oxi! Quase ideia! Vem rápido! 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 Chão! Vem! Vem com os deuses! Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! Vem rápido! O olho abriu! Muito bem! Vem rápido! Vem rápido! Zoser! Não se preocupe! Não! Não! Acho que foi! Só matar essa... Breel House! Agora! Vem rápido! 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 Então essa vez um Cras'choup ! eu vou bater neles! Obrigado. Obrigado. Aja rebelião, amiguinho. Tá, vem pra cá em marcha. A gente vai sair dessa montanha, você pode vir em marcha, dá aqui, e aqui, sobrou quem vivo. Tá, o ferroceiro realmente veio em marcha pra alcançar a gente, felizmente deu pra matar ele então. A gente não tem que me preocupar com isso. Vem asco negro, finalmente vai cair. Aja rebelião, o ferroceiro! Sim, isso é verdade. Vire pó. Vire pó. Aqui o Azric. Vamos atacar o cara aqui, Harass. Aqui em cima já vou pegar a cidade, aqui também no próximo turno já consigo. Já estão montando algum exército nessa cidade aqui debaixo. Os deuses do caos. Vamos falar sobre isso. Mesmo o tempo vem. Sim, eu vou arruinar os poderes. Nos encontre tributes. Você foda. Agora é o caos. Agora eu vou pegar uma pesquisa. Já estamos quase no final. Só passar o turno, não tem ninguém porque eu quero mexer mais aí. Agora é o caos. Esse aqui vai rumo a oito picos Ah, encontramos os anões do caos O que é surpreendentemente eles e o Henrique estar vivo ainda Porque normalmente um mata o outro Tentar acabar antes das 11h30 para poder ir para o Phasmophobia já com a campanha terminada aqui do passarário, né velho? Se tudo der certo Nossa, consegui matar o exército caramba Foi neste momento que Vashinar sabia que havia cometido um erro Beleza Então, passaralho Coloca aqui rapidinho Cerca a Bilbali Vá-los de vida até morte Teatro Já me livre desse cara O que? Você tem meus filhos? O que eu tenho? O Reinhard está ali embaixo de boa Como se nada estivesse acontecendo, né? Destrução para todos O que? Tá, pode acampar aqui Asrik Asrik Vamos rumo aqui a cara que é azul agora Você vai vir rumo a mina do ferro negro E você aqui rumo ao sofrimento de Valaia Você vai passar o rio porque senão você vai voltar depois Você pode Beleza, do próximo turno vai faltar uma cidade Na verdade, não só uma Tem as da direita ali que eu tenho que atacar Ah, sério, velho? Ah, sério, velho? É sério isso? Ah, foda-se, eu não salvei, mano Beleza... Beleza... Até que pariu o jogo O cara matou os doidos por sentar aqui também, velho Pra que fazer isso, mano? Pra que fazer isso, mano? O que é isso? Destrução para todos! O seu desejo! Vou subir você direto pra lá, enquanto ele não monta um exército. Esses dois finaliza aqui, pode deixar. Até parece que ele ia matar tudo isso. Muito difícil um senhor que não tem magia, nenhuma magiária, matar tudo isso. Só na resolução automática é possível. Mas tá bom né? Vamos fingir que ele conseguiu fazer isso. Nem salvei que eu falei... Não vai dar nada né? Meia meia normalmente é nosso. Fazer o que? Tá, o Thorgrim veio atacar aqui com a patrulha. E... Ok... Tem um sapper, uma taverna e a patrulha tem um monte de martelador. Esse aqui vai ser tretinha, né? Agora vambora. Esse é o último full stack que eles têm. Qual é? Um sapper. Um sapper! Um sapper! Aqui vai ser despego. Um sapper, um sapper. Um sapper, um sapper, um sapper. Eu vou fazer uma ideia brabíssima, então só bora! É uma pena que eu não tenho ninguém para chutar esses girocopter aqui Inclusive eu deveria deixar alguém aqui para proteger o canhão Por que eu to ligado que eles vão vir aqui na fúria Nossa a mina explodiu até derrubou o passarário Caiu todo torto no chão E aí E aí E aí E aí Venha, venha, gira o bombardeiro! Apenas venha! Olhe o spamando bombas, safado! Vai dar a glória de Deus! Ele vai fazer armas! Ele vem! Vocês iriam brigar com marteladores! O que é isso? Pegue esses caras de minigran aqui Virou cópter correr de novo ali Sucesso Um de você, o que está com pouca vida aqui do Regimento Armado? Vai ali O cara foi de novo no meu canhão Vai lá, ajuda ele Vai, Nua Sankoors Correu de novo Segue o jogo Você sai daí Já segurou bem eles Quanto que é para super lançar? Vinte e um? Vinte e dois 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 Vinte e um Vinte e um Sanyo É só o minerador, então já era Beleza, matou os prisioneiros aqui Próximo turno menos duas, três cidades eu acho Não, duas, não vou alcançar a outra da direita ainda Aí voltou uma galera de facção aí, graças às rebeliões e... O Taurucus morreu, graças às rebeliões e às facções de horda aí Que foram chamados para brigar Tudo liberado, as facções E vamos de rebelião Como assim, Megan? Que isso? Destrução para todos Destrução Agora é o caos As suas demandas Você vai só cancelar Antes que o Zona te convida a brigar comigo Eu vou convidar você para brigar com ele Cara, 400 mil para entrar em guerra, porque os caras não aceitam Enquanto isso a máquina deve oferecer 300... 300 merréis lá e pronto Já está em guerra De um pouco de luz até a morte Tão tantas espinhas Abraça o ruínio em eles Você tem meu caminho Você tem o primeiro Você tem o primeiro Já é o primeiro Já é o primeiro Já é o caminho mesmo? Stoppa isso Muita eles todos Eles vão se dominar Traga o ruínio Beleza Aí esse cara Vocês demoraram muito né, frata Eu já estou meio que no caminho aqui já Nossa, olha esses exércitos da Neferata maluco Meu amigo Não é brincadeira Agora é o caos Descure o caos Ataca Enquanto Não é o suficiente Não é esse cara Eu vou parar Mas não é o suficiente Não é o suficiente Não é o suficiente Quem é que está do lado de fora? Retira eles Os deuses dirigam-me Muita todos eles! A gente não tem que lutar com você e crash o jogo, né? Então, a gente... A gente resolve automático fazer o que? Se eu vou lutar com você você crash Não... Que estranho que eu já joguei a... A campanha dele no comecinho Agora é a hora de me derrubar Acabou que eu nem consegui ver o cara virando pedra aqui, velho Ele ficou só no primeiro estágio mesmo Tem que pegar um mago bem no comecinho pra ver ele virar pedra, velho A gente nem conseguiu ver isso Mas beleza, né? Agora tem 3 cidades, os anões faltando Esse daqui... A gente atacou agora, né? Tá... Então... Passa aí Sai do jogo Quem sabe até o Mão Sangreita não destrua a cara que de bom pra mim ali em cima? Ele não precisa ir lá No dia que eles estão em guerra, né? Não, não apareceu não Eu vou tentar ver isso aí na batalha customizada depois Ele só tá no... Com o pé nos pezinhos por enquanto Aí não chega a ganhar montaria Eu acho que deve ser exclusivo da campanha, não deve ter na batalha customizada pra ver Língua do pavor Língua do pavor Que medo desse cara, né? Imagina o cara com estilo de língua do pavor, velho É de ficar assustado, velho Uma esfera destruída, mas não fizeram nada a campanha inteira Clamucoso destruído Por quem? Não sei Só foi a gente convidar eles a entrar em guerra com os anões? O Rot Blood agora também quer entrar em guerra com a gente Quer dizer... Os Blood Dragons Ahn... Nossa, nem lembrava que você tava aí, Reobras De verdade Mas não preciso de você mais não, então pode morrer aí Sério Eu lutaria se eu quisesse, mas... Não quero Sério Se eu aliar dos Rot Bloods é um tiro no pé, velho Porque... Todo mundo odeia eles Sério 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 Eu vou ficar clicando pra lutar com o rebelião rápido Você tem o meu favor Você não pode me perguntar Você não pode me perguntar Só dos que vão atacar alguma coisa aqui, você então vem pra Caragdron Eu nem vou enrolar muito Só tem 3 cidades né anões, só pra ter certeza 3 cidades, correto E é isso Inclusive se eu devassar as 3 vai dar vitória na campanha Olha só Sem combinar nada Vai dar vitória na campanha Eu nem preciso fazer a vitória Mas vai dar vitória Se eu devassar as 3 Vamos lá Eu vou até passar aqui Porque não tem mais nada que eu queira fazer Só segue o baile Bom O passaralho por si só é divertido de jogar Porque ele é um senhor de aparência única dos guerreiros do caos né Já fazendo um pouco das considerações finais da campanha aí Só por ele ter esse visual bem único de senhor de exército É bem legal de você usar ele Por ser um demônio de tizente né Quem sabe no futuro a gente consiga ver aí os senhores de cada deus quando lideram os exércitos do caos Que vai ser muito mais legal Do que ter todos esses senhores genéricos aí que a gente recruta Para liderar exércitos né É legal ter eles mas eu gosto de ter o maior número de variedades possível né E não tem muitas variedades de senhores do caos É tipo, ah feiticeiro sem touca, feiticeiro com touca Senhor com buraco na cara, senhor sem buraco na cara Senhor sem máscara, senhor com máscara O Grudbringers virou pastel Mas quando eles derem finalmente uma polida na facção do caos Eu espero que se torne realmente uma facção mais divertida de jogar Porque é uma campanha bem cansativa A do Hungrim eu joguei feliz mano A campanha do começo ao fim Só queria mais moço para matar aí aqui em todos os lugares Mas a do caos chega um momento que cansa Eu vou fazer isso Mas a do Senhora Eu vou fazer isso Não pode encontrar aqui em todos os lugares Aí eu vou fazer isso Porque eles podem comentar aqui Mas eu vou fazer isso O que nós temos que entender E eu vou fazer isso Não se preocupe, mova-se! Não se preocupe! Mas se ele vai chegar antes de mim ali, eu vou devastar a cidade aqui debaixo dele então. He he, boy! Eu não sei o que é isso. Sim, meus poderes ruins! Slaughter-os! Não em meu nome! Você está lá? Não consigo deixar nenhum de vocês dentro da hora do outro, então... Sinto muito. Se aquele de vocês sobreviver, vai devastar a cidade para mim. Aqui a gente tem oito picos, né? Vou salvar aqui antes dessa resolução automática. Eu confio, hein? Isso aí é louco. Sabia que dava. Perdi quase ninguém, pô. Ainda fugiu o casador. Como que você fugiu ainda, velho? Eu vou salvar aqui. Eu vou salvar aqui. Tá... Pega os quatro desses que eu perdi. Esse daqui... Ahn... Aí mais um desse... Aí mais um desse... Aí mais um desse... Perdi também campeão aspirante, né? Beleza. Agora é o turno da verdade, hein? Se você ficar muito perto, ele vai atacar junto com a... Eu não vou desgraçar meu exército aqui, né? O exército não está muito forte não, velho. Acho que a gente tropele ele. Ahn, segue o jogo. Vamos lá. O que é o teu vento? Confederação do Tyrion com o Henrik. Mas você nem sabe que o Henrik está ali, Tyrion. Para de mentir para mim, meu. Coisa feia fazer isso. Não esquece do que a gente combinou, hein? A gente pegou o Vortex, liberou os demônios, acabou o mundo, tá? Essa é a roleplay que a gente seguiu aqui na campanha. Acabou. Pegamos o Vortex, portais se abriram aí, conquistamos tudo. Ahn, vamos lá tentar dar uma tropila aqui no Belegar? Na verdade, não vamos, não. A gente já tá com outro exército e sucesso, velho. Não tem porquê, velho. Já serviu para matar um monte de unidade dele, para a gente poder pegar a cidade depois. O Alakiharkon, sai daqui. Eu já fiz sua campanha. Cara chato. Muito bem, o Rei Bastardo. Muito bem, o Rei Bastardo. Eu quero ver se oferecendo para entregar em guerra com os Blood Dragons. Vai lá, seja feliz, meu querido. Tá, o Urzeg pegou o cara do Gun ali, né? Vizinho, deixa eu pegar. Destrui! Ai, tudo bem, né? Fazer o que? Dá pra dar uma acampada aqui agora... E aí falta um, certo? Exatamente. A rocha de ferro eu tenho certeza que eu não devastei. Tá indo, então vai contar. Foda-se que a gente vai ficar com a confiabilidade baixa. Foda-se! Tem, tem... Tem! Acredito! Apenas a eles! Nossa, cara... Eu nem acredito que acabei essa campanha, mano... Nossa, mas... Toda vez que eu faço a roleta de facção pra jogar, velho... Pra jogar com alguma campanha... Sempre que passa por uma esfera e caos... Eu falo assim, meu, é melhor jogar antes que eu já fico livre... E eu jogo com as outras campanhas mais legais depois. Porque, meu, jogar com o caos é uma esfera, gente... Sério, não é... Não é divertido no momento. A gente tenta deixar melhor com os mods, mas ainda assim é uma campanha muito maçante... Não tem uma dinâmica tão legal... É... Você contra o mundo, os vassalos não fazem nada... É meio meia... Mas, enfim... Então, a gente vai acabar essa campanha por aqui... Lembrando que a votação da outra já deve estar encerrando no momento que esse... Já deve ter encerrado, na verdade... No momento que você ver esse vídeo aqui no YouTube depois... Então, até a próxima campanha... Falou... Até mais... E aí